Boa noite, segunda-feira, 28 de fevereiro, o Jornal do Estado entra no ar com os seguintes destaques. Corpo de Bombeiros intensifica ações para prevenir e atuar em ocorrências com banhistas durante o carnaval. Nós disponibilizamos quatro viaturas, quatro viaturas de resgate, sendo duas fazendo, intensificando no litoral sul e no litoral norte. O Instituto de Identificação faz mudanças em sistema de agendamento para serviços. A alteração na forma de agendamento de online para presencial foi feita porque o Instituto de Identificação descobriu algumas anormalidades em postos no interior do Estado. E ainda, confira orientações para prevenir doenças de pele durante o carnaval. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no J.E. Mesmo sem festas de carnaval, as praias e balneários continuam como os locais mais frequentados por alagoanos e turistas. O Corpo de Bombeiros reforçou a estrutura para prevenir e atuar em ocorrências como afogamentos. Thalita Sabrina. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Clésivaldo, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, Tenente, pela participação. O Corpo de Bombeiros intensificou as atividades de prevenção durante esse período de carnaval. Com certeza. Na realidade, a maior preocupação do Corpo de Bombeiros foi com as pessoas que realmente estão participando desse carnaval, principalmente na área aquática. Então, nós disponibilizamos quatro viaturas, quatro viaturas de resgate, sendo duas fazendas intensificando no litoral sul e no litoral norte. E a maior preocupação da nossa corporação são com as crianças e principalmente com aqueles que estão ingerindo bebidas alcoólicas e adentrando no mar sem nenhuma orientação. Quantas ocorrências foram registradas até o momento? Em alguns lugares falaram que haviam sido registradas 32 ocorrências. Foram essas 32 mesmo ou menos? Na realidade, nós fizemos várias prevenções, né? Foram mais de mil prevenções e três resgates lá na Praia do Francês. E quais as orientações do Corpo de Bombeiros, não só para as praias, mas também para as áreas de piscina, lagoas? Isso. A princípio, é evitar que as crianças usem boias, certo? Para adentrar no mar. E a outra preocupação de maior fundamento é o seguinte, que os pais, ao ingerir bebidas alcoólicas, não deixem seus filhos sozinhos e o uso de boias, porque esse uso de boias possa, na realidade, fazer com que a criança caia da boia e os pais não observem, né? Porque nós temos um número reduzido de guarda-vidas, mas, mesmo assim, a orientação é para que os pais possam ter o maior cuidado com seus filhos. Agora, voltando ao assunto da Praia, também está sendo realizada uma atividade de identificação das crianças, para que elas não se percam. Isso. Nós tivemos esse maior cuidado de identificar essas crianças. Pedimos também aos pais que procurem os nossos postos de guarda-vidas, para que possam receber a pulseira e colocar no braço da criança. Caso a criança venha a desaparecer dos pais, eles estejam orientados com o nome da criança, com o nome dos pais, com o número do Corpo de Bombeiros e com o endereço da criança. Muito obrigada pela participação. Então, só reforçando para você, que está aí se programando para visitar algum ambiente aquático ainda, nesse restante de feriado, atenção principalmente com as nossas crianças. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Itália. Muito obrigado pelas informações. E até o final de março, todos os postos do Instituto de Identificação de Alagoas vão passar a fazer agendamento presencial. Arão José. A alteração na forma de agendamento de online para presencial foi feita porque o Instituto de Identificação descobriu algumas anormalidades em postos no interior do Estado. Segundo o superintendente do Instituto de Identificação, Anísio Amorim, Lan House estavam se apropriando dessas vagas e revendendo elas para terceiros. Por esse motivo, esses postos, no total 11, passarão a fazer o agendamento presencial. O Anísio explicou como isso irá acontecer. O agendamento presencial é muito simples. Você comparece ao posto, leva a sua setão de nascimento e o seu CPF. E lá vai ter um funcionário que irá lhe atender e marcar a hora para você ser atendido sem gastar um centavo. Nós vamos, até o final do mês que vem, colocar o agendamento presencial em todos os postos de atendimento do Instituto de Identificação. A intenção do órgão é garantir que a população tenha acesso a esse tipo de serviço. Lembrando que o agendamento que é realizado pelo próprio Instituto é gratuito. Você não precisa pagar nenhuma taxa para a Lan House ou qualquer outra empresa que esteja vendendo essas vagas. E a superintendência ainda pede que quem passou ou passa por esse tipo de situação, onde se é cobrado alguma taxa, deve ser denunciado na polícia ou na própria ouvidoria da perícia oficial. Muito obrigado pelas informações, Arão. Mudando de assunto pessoal, vejam agora o que a Nacional G3 preparou para vocês. Meu nome é Noêmia, eu tinha uma dívida de R$ 22 mil desse carro, procurei a Nacional G3 porque confiei demais. Super recomendo, bom atendimento e no final do processo consegui quitar o carro com 70% de economia e recomendo demais. Bom atendimento, as meninas são ótimas, pode confiar. Dificuldades para pagar seu veículo? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. No próximo bloco, confira orientações para prevenir doenças de pele neste carnaval. É o que você vai ver depois do intervalo aqui no Jornal do Estado. De volta com o Jornal do Estado. Se você está aproveitando o carnaval em praias ou piscinas, não pode descuidar da pele, seja em dias ensolarados ou nublados. Nossa equipe conversou com uma dermatologista e traz algumas orientações. É preciso ter muito cuidado com o sol. A gente sabe que muita gente está aproveitando o carnaval, vai para o mar, vai para o rio e é preciso ficar atento ao uso do protetor solar. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a dermatologista Tatiane, Lucena. Tatiane, então quais são as dicas necessárias? Saiu para o mar, saiu para a exposição solar, é preciso um filtro, é isso? Isso, mesmo em dias nublados, nós temos que usar o protetor solar. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda um FPS de no mínimo 30. Mas, se a gente for sair ao ar livre, eu recomendo um FPS mais alto, geralmente a partir de 50, porque a fotoproteção vai ser mais alta. Além disso, se a gente for à praia, se expor diretamente ao sol, tem que usar roupas, chapéu, viseira com fotoproteção, porque isso vai auxiliar na fotoproteção. Então, além de passar o protetor, a gente tem que atentar a fazer a fotoproteção mecânica, que é através dessas medidas. Outra coisa que a gente tem que atentar é reaplicar o protetor. Por quê? As pessoas passam uma vez e acham que já é suficiente, mas não. A gente tem que reaplicar de duas em duas horas. E se for ao mar, isso aí tem que reaplicar, tá certo? E a quantidade tem que ser ideal. O que é que eles recomendam no consenso? A quantidade tem uma regra que chama a regra da colher de chá, que nós usamos uma colher de chá para cabeça e pescoço, uma colher de chá para cada membro superior, duas colheres para cada membro inferior, e duas colheres para a região anterior e posterior do tronco. Fora isso, eles dizem o seguinte, que se você não tiver como fazer uma colher de chá, não tiver no momento, você pode fazer a aplicação em duas camadas. Ou seja, aplica uma camada de protetor e no mesmo momento reaplica esse protetor, porque vai ser mais ou menos a mesma quantidade. Então essas dicas são importantes. Eu já vi gente na praia toda vermelha, aquilo ali é um perigo, né? Isso. Aquilo ali mostra um dano solar, que a gente chama de queimadura solar, que é principalmente decorrente da radiação UVB, que é a ultravioleta B, que é a principal responsável pelo câncer de pele. Nós sabemos que o câncer de pele tem vários fatores de risco, ele é uma doença multifatorial, mas o principal fator de risco é a exposição à radiação ultravioleta B, que está presente principalmente entre 10 de manhã e 4 horas da tarde. E aqui no Nordeste, no verão, geralmente a partir das 9, a gente já tem uma maior incidência de radiação ultravioleta B. Importante mesmo seguir essas dicas, não dar bobeira, mesmo em dia nublado, como foi o caso de hoje aqui em Maceió, seguir essas recomendações. A gente agora vai com uma dica boa, pessoal. Esse ano você vai realizar seu sonho. Sabe qual? A sua casa própria agora sai. Atenção Alagoas e região. Venha aproveitar as ofertas da Embracon e comprar sua casa nova. Compre sua casa em até 180 parcelas a partir de R$ 810, sem juros e sem entrada. Isso mesmo, a partir de R$ 810, sem juros e sem entrada. Não perca essa oportunidade. A Embracon tem mais de 30 anos no mercado. Pode confiar. Olha o QR Code que aparece aqui na tela, pega o teu celular, aponta para ele, abre o site e aí é só simular. Acesse embracon.com.br ou ligue para 3377-1551. Com a Embracon, agora você pode mais. E após perder uma das pernas em um acidente no ano de 2018, um jovem de Satuba pede ajuda para conseguir comprar uma prótese especial, que custa R$ 45 mil. Há quase quatro anos, o Ronaldo perdeu a perna após sofrer um grave acidente de moto. Na época, ele tinha apenas 20 anos. E isso mudou a sua vida para sempre. Interrompeu sonhos e impôs desafios. Passei três meses internado no hospital HGE e foi um momento muito difícil, de muito sofrimento psicológico, por causa da perca. O tempo passou e ele precisou se adequar à sua nova realidade. Mas as dificuldades são muitas. Os sonhos mudaram de rumo e atualmente o que ele mais quer é uma prótese adequada que possa melhorar a sua mobilidade. A prótese ideal que supra a necessidade do meu colto seria uma prótese que chama... Ela tem um modelo específico. O modelo dela é de fibra de carbono, tem um line de silicone que ela não machuca o colto, um joelho 3,80 e um pedro de fibra de carbono. O preço dessa prótese, eu dei uma pesquisada, e ela custa R$ 45 mil. Atualmente, o Ronaldo sustenta a família com cerca de um salário mínimo. E para conseguir a prótese nova, ele precisa de auxílio. Eu não tenho condições, eu não tenho uma renda que eu possa suprir a necessidade da minha casa, da minha família, da minha filhinha de dois anos, da minha esposa, e possa tirar dessa renda para conseguir essa prótese, porque é um valor muito, muito, muito caro, muito difícil, e espero que muitos venham ver essa reportagem e venham me ajudar. As doações podem ser feitas através do PIX 82 987 14 56 62 ou na seguinte conta bancária, agência 0055 023, conta 000 114 11, dígito 0. Qualquer ajuda será bem-vinda. Sem dúvida, qualquer valor para ajudar o Ronaldo a recuperar a mobilidade plena será de muito bom agrado. O Jornal do Estado termina aqui. Vem aí o SBT Brasil com as principais notícias desta segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h20. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h20.